Vamos começar a corrigir o exercício. Na última aula, precisamos terminar o exercício número 7. Pense de uma vida importante que você aprende. Faça notas e se prepara para falar sobre isso. E eu disse que isso seria o nosso exercício de speaking. Então, esse é um dos exercícios de speaking, como eu havia dito na semana passada. Então, eu vou chamando um de cada vez para vocês compartilharem as respostas, tá? Lucas! Qualquer página mesmo. Olha a minha senhora. 38. Deixa eu pegar aqui a minha costilha. Carmoclo, Carmoclo, calma aí. Ok, não tem problema. Ok. Qual é a sua aula de vida? Qual é a pergunta? Número 7, página 38. Essa é a que é toda a cor. Essa eu não fiz. Ai, ai, ai. Told you last week that you was going to be on speaking exercise. Ok. Nicolas! Calma aí. Pra mim, eu também não fiz não. É 38, não é? Yeah. Por que que a minha tá diferente? Ai, é outra apostila, porra. Calma aí, moço queijo. Calma aí, passa pra próxima semana. Matheus? Oi, Prô. Did you answer? Eu não fiz o 7 também, não. Uau! Perfeito. Alice. We were here. Alice saiu? Não sei não, deixa eu ver. Julia. Yes, teacher. A life lesson I have learned is always give value to all things. Good. But what happened? So, there was a time in my life that I was being a really selfish person because I was very upset about many things that were happening to me and I didn't care about people I loved. So, for that reason, I lost some people who did me good and unfortunately, I have to lose them to learn to value. Very good. But did you try to talk to them again? Yes, now we are friends, but at that time, no. Interesting. Good. Thanks for sharing. You're welcome. Evelyn? It happened in the quarantine. Heard in my house, I started to think about people's lives and I realized that I had to learn more about it. I felt happy for not to think things only about myself and it changed my thoughts, a lot changed my life, a great experience. Sorry, I didn't understand the beginning what happened so that you started to think about other person. Why? Sorry, teacher, I didn't understand. O que aconteceu que fez você começar a pensar nas outras pessoas? Qual foi o motivo principal aí que te levou a começar a pensar desse jeito? As notícias. Ah, ok. The bad news, usually. No a days. Yes. Ok, thanks. Enquanto vocês vão falando, eu vou fazendo anotações aqui, tá? Então, se apareceram escrevendo aí, é isso. Lauri, hein? Never give up. What's your life lesson? Never give up. Never give up? Interesting. Why? The situation can be worse, but if we perceive, we can reach all the things we want. It doesn't matter the time, the person, we can reach everything. Very good. So you'll never give up? Never? I'll try. Yeah, that's good. Thanks, Maria, Eveline, and Lauri. I've learned that it's very important to take a time to rest in the most difficult moments and trying days. I realized then that when I was in my house studying a lot and my mind was very tired, no one only because of the studs, but also of my thoughts about things that were happening. And when I took this time, I felt better and relieved. these experiences changed me because now, in trying, in difficult moments, I always take a time by myself and pray like this state is staying calm. So, were you tired? Então, você estava cansada demais? Uh-huh, yes. So, what do you do in your free time? What do you do to rest? Watch TV. Make the exercise. I don't know. Yeah, it's always important to rest, especially when you are studying a lot or even studying and working. It's something necessary. It's good and necessary too. You guys are going to see next year when you start studying at the university. It's something good, but makes you feel very tired. Yes. Andresa. Thanks. Isa. A life lesson I've learned is give more value to the moments of life. Sorry, it's give? It's give more value to the moments of life. Okay. How did you learn this? Recently, because of the pandemic, I have spent more time alone at home. I feel more alone and miss spend time with the people I like. I learned that now I have to value moments with my family and my friends, because good times are important. I think the good side of all these crises is to spend more time with family. We need to be in touch more frequently. And we never know what's going to happen next to them. Yeah. Thanks for sharing, Andresa. Isabella? What's your life lesson? Issa, I can't hear you. Issa? 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 Issa, I can't hear you. Issa. Issa. Issa, semim, caiu, né? Hello? Empeore eu, deve ter caído. Ela aviziert mesmo que a internet dela estava ruim. É. Tá, se ela entrar, vocês verem ela de novo, avisa que ela faz na próxima aula. E quem não respondeu, né, Alice, Lucas, Nicolas, Matheus, próxima aula, tomorrow. Ok. Ok? O problema eu tô perdido, o que é pra fazer? Desculpa, não, perdão, de verdade. O que é pra fazer? Eu tô perdido, velho. Exercício, na página 38. Exercício 7. Então você vai pensar em uma lição de vida que você aprendeu. Então você vai descrever a situação, o que aconteceu, quando e onde você estava. Ah, entendi, porra, entendi. Muito obrigado pelo perdão pelo... Don't say bad words. Então você vai dizer o que aconteceu, como você se sentiu e como essa experiência mudou a sua vida. Tá bom, muito obrigado. Que pleasure. So, here we are going to start unit 4. Have you ever joined a gym or started to exercise and then stop it? Why did you stop? So, have you ever... Evelyn, I remember that you said that you go to the gym. Ah, voltei. Can you try now? Desculpa que caiu aqui. No, don't worry. Eu percebi, eu tentei te mandar mensagem e falar que eu não estava te ouvindo, mas imaginei que fosse isso mesmo. Quer tentar agora? Uh-huh. Please. The life lesson I had happened this year. The pandemic made me think how important it is to value our routine that we so much demand. I learned to value small actions and moments, and I feel that after I will be a better person. Good. Just a minute. You didn't do this in the past? You didn't care about small actions and small things? You didn't do this in the past? Think about, I mean, care about small actions. Então, você não prestava atenção nisso no passado? Não ligava para as pequenas coisas? Até prestava, mas não dava tanto valor. Entendi. É, se nós formos pensar, a pandemia até tem algo positivo, né? Tem seu lado ruim, mas trouxe positividade também, né? Passar mais tempo com a família, dar mais valor às pequenas coisas, porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte, né? Uh-huh. Um dia de cada vez aí, aproveitar ao máximo. So, we are going to start talking about phrasal verbs. Então, os phrasal verbs, geralmente, são verbos seguidos de uma preposição, um adverbio ou os dois, tá? Eles, alguns deles podem ser usados separados na mesma frase, outros não, tá? Não traduz eles ao pé da letra, tá? Não se traduz um phrasal verbs ao pé da letra, porque eles vão dar sentidos diferentes. Então, geralmente, quando nós temos um verbo, uma preposição, um verbo, uma preposição e um adverbio juntos, eles têm um significado diferente. Essa é a função deles, tá? Então, alguns podem ser separados e os outros não. No caso aqui, ó, take off, podemos usar ele separado, que é tirar, né? You need to take off your shoes to do yoga or you need to take your shoes off to do yoga. Então, depende da ênfase que você quer dar à sua frase, tá? Não traduz, não pode traduzir ele separadamente, tá? Ele tem que ser traduzido junto como uma palavra só, como se ele fosse uma palavra só, pra que não mude o sentido dele. Muitos deles, se nós traduzíssemos separados, ele ia fazer um sentido totalmente diferente aí. Match each phrasal verb with a phrase. Então, aqui nós temos o phrasal verb e aqui é um pedaço da frase, tá? Não é a tradução dele, é só na maneira como nós usamos. Let's try to do it. End up. A new membership, going to the gym. Qual seria a resposta aí? A D? D, a topic for discussion. Almoço, quase lá. Letter E, stay home. Number two. Ô, Prô. Oi? Eu não entendi como é que eu vou saber quando pode usar separado. Ah, tá. Nós já vamos chegar lá na frente, calma. Tá bom. No próximo exercício nós vamos falar dos que podem usar separado. Ah, tá bom. Two. E. Bring up. E. Sorry? E. D, a topic for discussion. Então, aqui, ó, end up é como se nós tivéssemos terminado, tivéssemos acabado, ficando em casa. Ah, por fim ficamos em casa. Bring up a topic for discussion. Acabou trazendo aí, levantando um tópico para discussão. Throw away. Sorry? Sorry? See your old gym shoes. Aqui, ó, throw away é jogar, tá? Jogar fora. Jogar para longe. Or put off Ó, deixa eu riscar Se já usamos aqui pra ficar mais fácil E D E Put off B B Going to the gym B Look into A A new membership 6 Tryout 8 8 A new sport 7 Pick up F Sorry? F Socks from the floor 7 8 Put up I Yes You are ready to ask a question 9, watch out G G G J J Or any danger And An old team photo Come across an old team photo Então aqui ó Find six phrase of verbs from exercise to that can be separated Use a dictionary to help Então Andresa Ós É mais fácil saber se nós usamos ele juntos ou separados Olhando no dicionário mesmo Mas no dia a dia conforme nós vamos usando e conforme vamos escutando as pessoas falar Nós conseguimos identificar quais são usados Então aqui nós temos Tá bom O bring up pode ser separado Eu já vou explicando e fazendo O throw away Geralmente nós usamos throw something away Tá? Throw your socks away, por exemplo No meio dele aqui a gente coloca o objeto Que vai ser mandado embora Put off Try out Pick up Então pick something up or pick someone up Pick up também é usado quando você vai dar carona pra alguém Ou vai passar em algum lugar e pegar algo You put up Então esses três aqui e os três aqui que são usados Separados Ok? Ok Então number three Number four Make two sentences for each phrasal verb in exercise three Então esse daqui eu vou deixar Pra vocês fazerem em casa Facinho, é só pegar Aqui já tem até o comecinho da frase, né? Em vez de vocês escreverem pra todos Pode escrever apenas duas, tá? Escolhem dois phrasal verbs daqui Tirando esse aqui, ó Put your hands Que já foi usado Então vocês vão escolher dois E escrever a frase Pode continuar a frase que tá aqui em cima se vocês quiserem Now You are going to hear an interview about parking Look at the image on page 41 And discuss the question Here What are they doing? O que que eles tão fazendo aí? Que esporte é esse? Parkour? Yes I can Então eu vou colocar Eu vou voltar aqui Que aí eu consigo escrever aqui What is it? The name is French Where can you do it? Where can you do it? Can you do this at home? No Nowhere No Prédios, né? Na rua Prédios Street Ô, Pro Não Tá perguntando o que que é? Yes It's a It's a Parkour Transport Transport Red Um Down Street Where? On the street On a Riding 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 stairs Ó, ele é praticado Nas ruas Em prédios Casas Muros E escadas Número 3 How can you learn to do it? Deixa eu completar aqui O que 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 tá falando na 3 mesmo? Oi? O que que tá falando na 3? Como você pode aprender? Ah, vendo vídeo das pessoas fazendo isso Watching Watching Video And Register E aí Então, assistir a um vídeo Não sei se é muito confiável, né? Porque é um esporte perigoso Uma vez que você tem que ficar pulando de um lado pro outro Pode se machucar, né? Mas Então aqui Se inscrever Nas aulas Ou ir para Uma academia, né? Seria um jeito ainda mais Um pouquinho mais seguro de aprender Next class Então nas próximas aulas We are going to listen about this Então nós vamos ouvir o listening Ele vai explicar o que é o esporte Como faz E tudo mais Mas o que eu preciso que vocês prestem Atenção It's here Page 42 Lembra que na sala Antes de tudo isso acontecer Nós íamos fazer uma Apresentação, né? Sobre alguns lugares Que vocês decidiram Em grupos Quais seriam os lugares Que vocês apresentariam Então aproveitando Com mais ou menos a mesma ideia Porém Vai ser algo menor E individual Exercise number 3 Here Think of a city you have visited That you really enjoyed Então vocês vão lembrar, né? Vão pensar em uma cidade Que vocês visitaram E que vocês gostaram bastante What did you do there? O que vocês fizeram lá? How did you travel around the city? Como você andou pelas cidades Que você fez Se você andou mais tempo a pé Se você andou de bicicleta Qual foi o seu veículo aí Para conhecer a cidade? Então vocês vão colocar Em um slide Eu vou colocar as perguntas Direitinho Explicando cada uma Vou compartilhar no classroom Mas Basicamente as fotos Serão compartilhadas Aqui no Zoom Pelo Com uso de slide, tá? Deixa aí Eu habilito para vocês Compartilharem a tela E cada um vai mostrando O seu Para a próxima quinta-feira Tá bom? Ok? Ok Ok Mas eu coloco Mais detalhes no classroom Any questions? Vai ser individual Vai, vai ser individual Vai entrar como Atividade de speaking Tá? Ok E a questão 3 e a 4 É para fazer, né? Oi? Então a 3 é trabalho Para a quinta E a 4 é para a minha Isso A 4 vocês vão apresentar amanhã Quem não respondeu hoje A 7, na verdade, né? Da página 58 Ah, é A 7 Então com 2 E a 4 é para a quinta Isso E a outra Eu vou compartilhar Vou colocar no class Os detalhes O que precisa ser feito Mas é A tradição E a 11 Tá? Então amanhã nós continuamos Os exercícios da apostila Faremos o listening Respondemos as perguntas E é Amanhã é uma aula E na outra aula Vocês terminam a atividade Da plataforma E eu explico Para quem tiver dúvida Ainda mais alguma coisa Sobre como vai ser A apresentação do slide Ok? Ok Questions? Ok Não, não Não Ok, galera Obrigado por vir Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau